E aí a norma também fala no item 6272 que em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Então o que quer dizer? Do quadro de distribuição do meu empreendimento até as tomadas, até a iluminação, até os motores ou até alguns outros quadros parciais, eu não posso ter mais que 4%. Até 4% eu posso ter. Eu não posso ultrapassar esses 4%. Vamos entender um pouco melhor isso. Eu coloquei o exemplo aqui do item C, 5%. Aqui você tem o ponto de entrega da concessionária, que vai, esse ponto de entrega é onde o alimentador chega ali no postezinho do padrão. E entra para dentro da concessionária, perdão, entra para dentro da edificação. Esse alimentador ele vai até o medidor e do medidor ele vai para o primeiro quadro de distribuição e do quadro ele vai para os circuitos terminais, que é iluminação, tomadas ou outros quadros parciais. Aí você tem desde o ponto de entrega até o final 5%. Então como que você vai escolher o percentual quando você vai dimensionar o cabo? Você tem que saber que trecho da sua instalação você vai dimensionar. Então, aqui da concessionária até o medidor, nesse exemplo de 5%, o que eu faria? Do exemplo de 5%, eu colocaria 1% de queda para o alimentador na parte que chega no medidor, mais 2% do cabo que sai do medidor e vai até o quadro, e do quadro para frente, mais 2%. A somatória de tudo isso vai dar o 5% que a concessionária pede para você seguir. Deu para entender, pessoal? Então você tem que escolher isso. Se eu fosse ter transformador, eu tenho mais 2% para distribuir aqui. Então eu consigo mexer um pouquinho mais. Se você quisesse colocar 1%, mais 1% aqui e aqui no final 3%, também poderia. Então, o que acontece? O objetivo desse slide é você entender qual o valor de queda de tensão que você vai escolher para o seu cálculo.